OU 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 Vaqueiro aboiando doido pra fazer amor OU 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 Minha vaqueira com a disposição já sabe onde é que eu tô Marquinhos do Orra A pegada mais dançante Eita forrozão! Vem pra ser de gado, meu berrante tocou Não é pra chamar gado, é pra chamar meu amor Ela escutou de longe um som diferente do berrante do amor Que apaixonou a gente Vem pra ser de gado, meu berrante tocou Não é pra chamar gado, é pra chamar meu amor Ela escutou de longe um som diferente do berrante do amor Que apaixonou a gente OU 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 Vaqueiro aboiando doido pra fazer amor OU 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 Minha vaqueira com a disposição já sabe onde é que eu tô OU 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 Vaqueiro aboiando doido pra fazer amor OU 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 Minha vaqueira com a disposição já sabe onde é que eu tô Bora Patrick Vaqueiro e o stop da vaquejada Bora meu parceiro Zé Luiz JL Cosmético Vem pra ser de gado, meu berrante tocou Não é pra chamar gado, é pra chamar meu amor Ela escutou de longe um som diferente do berrante do amor Que apaixonou a gente Vem pra ser de gado, meu berrante tocou Não é pra chamar gado, é pra chamar meu amor Ela escutou de longe um som diferente do berrante do amor Que apaixonou a gente Oh, 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 vaqueiro lá boiando doido pra fazer amor Oh, 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 minha vaqueira com a disputa já sabe onde é que eu tô Oh, 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 vaqueiro lá boiando doido pra fazer amor Oh, 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 minha vaqueira com a disputa já sabe onde é que eu tô Marquinhos do Forró, a pegada mais dançante Raça o chinelo, mamãe, raça o chinelo, eu quero ver você dançar a gade Raça o chinelo, mamãe, raça o chinelo, eu quero ver você dançar a gade Ei, 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 sou vaqueiro porroseiro, onde tem mulher eu tô Oh, 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 bota o cela no cavalo pro vaqueiro já chegou Vou convidar ele, o meu xará, chega pra cá, marca o show Eita, forrózão, menino, deixa com nós, meu patrão Martins do Forró Bora fazer forró e vaquejada pra essa galera dançar É ozão Quando eu chego no piseiro, faço chão, levanta a porra Já tem doida, tem morena, não balanço no forró O forró tá animado, o vaqueiro não tem bobeira Pega logo essa morena pra dançar a noite inteira E quando eu chego no piseiro, faço chão, levanta a porra Já tem doida, tem morena no balanço do forró O forró tá animado, o vaqueiro não tem bobeira Pega logo essa morena e vem dançar a noite inteira Rasta o chinelo, mamãe, rasta o chinelo Pai, eu quero ver você dançar a garradinha Rasta o chinelo, mamãe, rasta o chinelo Pai, eu quero ver você dançar a garradinha Já tem vaqueiro dançando e a poeira levantando E lá fora, vaquejado, o chicote tá estralando Já tem vaqueiro dançando e a poeira levantando E lá fora, vaquejado, o chicote tá estralando Vaqueiro tá animado, o vaqueiro achando bom Derrubou o boi na faixa, agora vem curtir o som Vaqueiro tá animado, o vaqueiro achando bom Derrubou o boi na faixa, agora vem curtir o som Rasta o chinelo, mamãe, rasta o chinelo Pai, eu quero ver você dançar a garradinha Rasta o chinelo, mamãe, rasta o chinelo Pai, eu quero ver você dançar a garradinha Sou vaqueiro, tô rozeiro, onde tem mulher eu tô Bota a cela no cavalo, que o vaqueiro já chegou Sou vaqueiro, tô rozeiro, onde tem mulher eu tô Bota a cela no cavalo, que o vaqueiro já chegou Bora, meu parceiro, tu é o Tom Fiat Desmantelo Sou mais top da região É forró que tu quer, menino? Pois toma! Isso é Marquinhos do Forró, com meu parceiro Marcos Show E quando eu chego no piseiro, faço o chão, levanta a porra Já tem lura, tem morena no balanço do forró O forró tá animado, o vaqueiro não tem bobeira Pega logo essa morena e vem dançar a noite inteira Quando eu chego no piseiro, faço o chão, levanta a porra Já tem lura, tem morena no balanço do forró O forró tá animado, o vaqueiro não tem bobeira Pega logo essa morena pra dançar a noite inteira Asso chinelo, mamãe, asso chinelo Pai, eu quero ver vocês dançar agarradinho Asso chinelo, mamãe, asso chinelo Pai, eu quero ver vocês dançar agarradinho Já tem vaqueiro dançando e a poeira levantando E lá fora, vaquejado, o chicote tá estralando Já tem vaqueiro dançando e a poeira levantando E lá fora, vaquejado, o chicote tá estralando O vaqueiro tá animado, o vaqueiro achando bom Derrubou o boi na faixa, agora vem curtir o som O vaqueiro tá animado, o vaqueiro achando bom Derrubou o boi na faixa, agora vem curtir o som Asso chinelo, mamãe, asso chinelo Pai, eu quero ver vocês dançar agarradinho Asso chinelo, mamãe, asso chinelo Pai, eu quero ver vocês dançar agarradinho Eu sou vaqueiro, forrozeiro Onde tem mulher eu tô Bota a sela no cavalo Que o vaqueiro já chegou Eu sou vaqueiro, forrozeiro Onde tem mulher eu tô Bota a sela no cavalo Que o vaqueiro já chegou Eita, forrozão, menino Valeu, meu parceiro Marco Show Valeu, meu patrão Marquinhos do Forró Onde vai estar participando desse seu mais lindo trabalho Sucesso, meu irmão CD's Estourados Marquinhos do Forró Ao som do Top Guia Música Amor, paixão, não é ilusão tudo que eu sinto por você Amor, vem me ver, meu coração está sofrendo longe de você Quando eu te vi meu coração forte bateu, louco apaixonado e você apareceu Jeito envolvente tá escrito no olhar, nunca imaginei por esse alguém me apaixonar Quando eu te vi meu coração forte bateu, louco apaixonado e você apareceu Jeito envolvente tá escrito no olhar, nunca imaginei por esse alguém me apaixonar Amor, paixão, não é ilusão tudo que eu sinto por você Amor, vem me ver, meu coração está sofrendo longe de você Amor, paixão, não é ilusão tudo que eu sinto por você Amor, vem me ver, meu coração está sofrendo longe de você Quando eu te vi meu coração forte bateu, louco apaixonado e você apareceu Jeito envolvente tá escrito no olhar, nunca imaginei por esse alguém me apaixonar Amor, paixão, não é ilusão tudo que eu sinto por você Amor, vem me ver, meu coração está sofrendo longe de você Amor, paixão, não é ilusão tudo que eu sinto por você Amor, vem me ver, meu coração está sofrendo longe de você Amor, paixão, não é ilusão tudo que eu sinto por você Amor, paixão, não é ilusão tudo que eu sinto por você Amor, paixão, não é ilusão tudo que eu sinto por você Amor, paixão, não é ilusão tudo que eu sinto por você Amor, paixão, não é ilusão tudo que eu sinto por você Quantas vezes você fez as malas, a coragem não passou da sala O eu sofreu, se arrependeu, percebeu que o amor da sua vida ainda era eu E só pra piorar, o que eu te vejo não vai te dar Então se eu não tô tal de cem por cento E só pra te lembrar, nunca houve pedimento Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua O mesmo endereço, na mesma casa, na mesma rua Agora meu parceiro Raimundo Moura Espaço, família, galera de torrões Marquinhos do forró A pegada mais dançante Quantas vezes você fez as malas, a coragem não passou da sala O eu sofreu, se arrependeu, percebeu que o amor da sua vida ainda era eu E só pra te lembrar, o que eu te dei, outro não vai te dar Só se eu não tô tal de cem por cento Só pra te lembrar, nunca houve pedimento Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua O mesmo endereço, na mesma casa, na mesma rua Marquinhos do forró A pegada mais dançante Olha o swing diferente Que peça é essa? Muita mulher solteira Achei de feriguete dançando em cima da mesa Que peça é essa? Muita azaração Achei o de novinha em cima do meu paredão A mulherada Fica usada O cantor mandando amor Viva a barra Viva a cachaça Quem nunca me abandonou Tá todo mundo bebo A festa nasce só raiando Virote do carai Tá todo mundo balançando Todo mundo bebo A festa nasce só raiando Virote do carai Tá todo mundo balançando Bora ver o passeio A seis cumplicidades Viva a esquina dez O bar mais top de torrões Que peça é essa? Muita mulher solteira Achei de feriguete dançando em cima da mesa Que peça é essa? Muita azaração Achei o de novinha em cima do meu paredão A mulherada Fica usada O cantor mandando amor Viva a barra Viva a cachaça Quem nunca me abandonou Tá todo mundo bebo A festa nasce só raiando Virote do carai Tá todo mundo balançando Todo mundo bebo A festa nasce só raiando Virote do carai Tá todo mundo balançando Todo mundo bebo A festa nasce só raiando Virote do carai A todo mundo balançando Todo mundo bebo A festa nasce só raiando Virote do carai Tô todo mundo balançando Marquinhos do Forró, a pegada mais dançante Bora recordar o sucesso, isso é Marquinhos do Forró Esse coração que chora dentro do meu peito, louco de saudade Querendo o seu beijo, só quer ser feliz, ao seu lado é meu lugar Preso nessa solidão, eu não pensei direito, já tentei de tudo Mas não tô vendo jeito de te convencer, ao seu lado é meu lugar Louco, o meu coração é louco, tá vivendo esse sufoco, tá sofrendo por você Louco, o meu coração é louco, tá morrendo pouco a pouco, de saudade de você Meu coração chorou, 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 chorou bem maisinho Chorou de saudade, chorou de vontade, falta de carinho Meu coração chorou, 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 chorou de solidão Chorando por ela, sofrendo por ela, maluco de paixão Meu coração chorou, 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 chorou bem maisinho Chorou de saudade, chorou de vontade, falta de carinho Meu coração chorou, 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 chorou de solidão Chorando por ela, sofrendo por ela, maluco de paixão Bora meu parceiro Domingos e família Turma boa do Jató Vazinho Galera da Boa Vista, um abraço Esse coração que chora dentro do meu peito Louco de saudade, querendo seu beijo Só quer ser feliz, ao seu lado é meu lugar Preso nessa solidão, eu não pensei direito Já tentei de tudo, mas não tô vendo jeito de te acontecer Ao seu lado é meu lugar Louco, o meu coração é louco Tá vivendo esse sufoco, tá sofrendo por você Louco, o meu coração é louco Tá morrendo pouco a pouco de saudade de você Meu coração chorou, 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 chorou Bem baixinho Chorou de vontade, chorou de saudade, falta de carinho Meu coração chorou, 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 chorou de solidão Chorando por ela, sofrendo por ela, maluco de paixão Meu coração chorou, 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 chorou Chorou bem baixinho Chorou de vontade, chorou de saudade, falta de carinho Meu coração chorou, 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 chorou de solidão Chorou, chorou, chorando por ela, sofrendo por ela, maluco de paixão Chorando por ela, sofrendo por ela, maluco de paixão Eita forrozinho diferente, essa é a pegada mais dançante, isso é Marquinhos do Forró Marquinhos do Forró, a pegada mais dançante Olha o pancadão, pois é, quando a gente toca tá lotado de mulher Olha o pancadão, sei não, marquinhos do forró, a galera sai do chão Olha o pancadão, pois é, quando a gente toca tá lotado de mulher Olha o pancadão, sei não, marquinhos do forró, a galera sai do chão Nós bota pra moer, paixão, levanta pó, toma, toma, toma uma lapada de forró Toma, 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 toma danadinha, toma, 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 tapinha na bundinha Tome, 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 tome porrazão, marquinhos do forró, a galera sai do chão Nós bota pra moer, paixão, levanta pó, toma, toma, toma uma lapada de forró Toma, 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 toma danadinha, toma, 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 tapinha na bundinha Tome, 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 tome porrazão, marquinhos do forró, a galera sai do chão Olha o pancadão, pois é, quando a gente toca tá lotado de mulher Olha o pancadão, sei não, marquinhos do forró, a galera sai do chão Olha o pancadão, pois é, quando a gente toca tá lotado de mulher Olha o pancadão, sei não, marquinhos do forró, a galera sai do chão Nós bota pra moer, paixão, levanta pó, toma, toma, toma uma lapada de forró Toma, 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 toma danadinha, toma, 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 tapinha na bundinha Tome, tome, tome porrazão, marquinhos do forró, a galera sai do chão Nós bota pra moer, paixão, levanta pó, toma, toma, toma uma lapada de forró Toma, 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 toma danadinha, toma, 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 tapinha na bundinha Tome, 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 tome porrazão, marquinhos do forró, a galera sai do chão Música 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 Essa é a pegada mais dançante, isso é marquinhos do forró, chora coração apaixonado Música Música Eu sou risa natural, como a luz do dia, a tua presença me traz alegria E o teu perfume é o que eu gosto mais em você Hoje eu não vou levantar dessa cama pra nada Só quero te amar, ser feliz e mais nada Desliga o celular e liga o modo fogo Pra acender esse amor e apagar a inveja desse fogo com o nosso suor Vai ser bem melhor Pra acender esse amor e apagar a inveja desse fogo com o nosso suor Vai ser bem melhor Agora meu parceiro, o Messias Carvalho e a turma voa da passagem funda Arruina, cita e um abraço Marquinhos do forró, a pegada mais dançante Música Eu sou risa natural, como a luz do dia, a tua presença me traz alegria E o teu perfume é o que eu gosto mais em você Hoje eu não vou levantar dessa cama pra nada Só quero te amar, ser feliz e mais nada Desliga o celular e liga o modo fogo Pra acender esse amor e apagar a inveja desse fogo com o nosso suor Vai ser bem melhor Vai ser bem melhor Pra acender esse amor e apagar a inveja desse fogo com o nosso suor Vai ser bem melhor Música Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Esse é o repertório mais atualizado É Marquinhos do forró A pegada mais dançante Música Pra que ligar que a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero A gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Se o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Marquinhos do forró A pegada mais dançante Bora chacal do lava jato Música Música Pra que ligar que a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero A gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Se o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupas Ei menino, o espinhaço do velho não quebrou não, viu? Tu vem agora até com espinhaço molinho Bora bem Guilherme, essa é pra você meu rei Marquinhos do forró A pegada mais dançante Tem um dainha, tu lá vou lhe contar Quando chega no forró para dançar Puxa a negra pro meio do salão Vai ter piseiro e muita animação Tem um dainha, tu lá vou lhe contar Quando chega no forró para dançar Puxa negra por meio do salão Vai ter piseiro e muita animação É por isso que eu digo É por isso que eu digo Véio do espinhaço mole, véio do espinhaço mole Quanto mais ele remexe eu me empolgo e puxo o fole Véio do espinhaço mole, véio do espinhaço mole Do swing do véio eu me empolgo e puxo o fole Saco de véio e peço a Deus pra lidar Que em nosso forró você nunca é pra faltar Saco de véio e peço a Deus pra lidar Que em nosso forró você nunca é pra faltar Véio do espinhaço mole, chama a véia pra dançar Quero ver tu remexer quando ela rebolar Véio chama, chama a novinha pra dançar Quero ver tu aguentar quando ela rebolar É um véio forrozeiro que as minas querem dançar Quando chega no salão deixa a madeira deitar É um véio forrozeiro que as minas querem dançar Quando chega no salão deixa a madeira deitar É por isso que eu digo É por isso que eu digo Véio do espinhaço mole, véio do espinhaço mole Quanto mais ele remexe eu me empolgo e puxo o fole Véio do espinhaço mole, véio do espinhaço mole Quanto mais ele remexe eu me empolgo e puxo o fole Marroquinhos do fole Não importa se é novinha, se é véio, se é coroa O véio quer dançar forró, o véio não fica à toa A novinha tá dançando e quer tapinha na fundinha E o véio não perde tempo, toma, toma safadinha Véio do espinhaço mole, chama a véia pra dançar Mas tome cuidado que o espinhaço não quebrar A novinha tá mexendo pra lá e pra cá Véio tome cuidado que o espinhaço não quebrar Os mano canta assim, o espinhaço quebrou Marquinhos do forró diz, não quebrou O swing da galera, eu puxo o fole A onda agora é véio do espinhaço mole É por isso que eu digo É por isso que eu digo Véio do espinhaço mole, véio do espinhaço mole Véio do espinhaço mole, véio do espinhaço mole É o véio Guilherme, véio do espinhaço mole Véio Guilherme, véio do espinhaço mole Eita véio danado, esse é o véio fulê Bora véio Guilherme, bora véio Guilherme O véio mais foro dentro da região CETES ESTOURADOS Marquinhos do forró, a pegada mais dançante Bora meu parceiro Jones, galera da tafera Meu orgulho caiu quando subiu o alvo Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando meus corpos, abração das garrafas A solidão é companheira nesse risco afacar Enquanto cê não volta, eu tô largada a frazar Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Marquinhos do forró, a pegada mais dançante Meu orgulho caiu quando subiu o alvo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar O chip no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não me entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosé Tô beijando meus corpos, abraçando as garrafas A solidão é companheira nesse risco afacar Enquanto cê não volta, eu tô largada a frazar Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando meus corpos, abraçando as garrafas A solidão é companheira nesse risco afacar Enquanto cê não volta, eu tô largada a frazar Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina E elas quer amor ou quer barra E mulher quer cachaça E mulher quer amor ou quer barra E mulher quer cachaça Marquinhos do forró A pegada mais dançante Nada de amor e nada de carinho Mulher gosta é de barra, não gosta de homem soltinho Se você tá namorando, leve ela pra balada Pra beber, curtir e nada de ficar em casa É ou não é mulher, é ou não é mulher E elas quer amor ou quer barra E mulher quer cachaça E mulher quer amor ou quer barra E mulher quer cachaça Bora meu parceiro Bora meu parceiro Zé Paulo López Um abraço Marquinhos do forró Nada de amor e nada de carinho Mulher gosta é de barra, não gosta de homem soltinho Se você tá namorando, leve ela pra balada Pra beber, curtir e nada de ficar em casa É ou não é mulher E elas quer amor ou quer barra E mulher quer cachaça E mulher quer amor ou quer barra E mulher quer cachaça E elas quer amor ou quer barra E mulher quer cachaça E mulher quer amor ou quer barra E mulher quer cachaça Música